A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Denise e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Juniores da CPAD. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, que traz por título o Deus que nos faz nascer de novo. O nosso textuário diz assim, Esse trecho da Bíblia a gente também conhece de uma outra forma, né? Que é mais falada, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é o que a maioria das traduções bíblicas trazem, né? Mas vamos repetir então, com a tia dessa forma que está aí na tela? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Agora vocês, repetem aí. Amém. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra também no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 21. A nossa história bíblica de hoje vai falar sobre Nicodemos, um mestre da lei do tempo de Jesus. Nicodemos era um mestre da lei que se aproximou de Jesus e disse, Sabemos que é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, eu afirmo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos não compreendendo o que Jesus, ele pergunta, como seria possível o ser humano nascer novamente? Entraria na barriga da mãe e tornaria a nascer? Jesus explicou, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. E o que será que quer dizer isso? Nascer de novo da água e do Espírito. Então, quer dizer que é a obra que o Espírito Santo realiza no indivíduo após ele receber a salvação. Então, quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele nasce da água e do Espírito. Por que? Quando ele aceita Jesus como seu verdadeiro Salvador, ele se batiza nas águas, aí sim ele nasce da água e do Espírito. Por que? Nascer da água e do Espírito quer dizer a purificação e a regeneração. Então, o Espírito Santo muda a nossa maneira de ser e nos transforma em uma nova criatura. Então, Jesus explica isso para Nicodemus, né? E aí, crer em Jesus no Evangelho para entrar no reino de Deus é a palavra que o meigo Nazareno, nosso querido Jesus, pregou ao longo de todo o seu ministério terreno. Nicodemus não compreendia as verdades que Cristo revelara. Então, vendo isso, Jesus exorta ele, né? Explica para ele. Vocês não acreditam quando eu falo das coisas deste mundo. Como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Então, Jesus pergunta isso para ele. Então, Jesus lembra, relembra para Nicodemus o episódio lá no deserto de quando o povo de Israel saiu lá do Egito. Deus havia ordenado para Moisés fazer uma serpente de bronze, né? Colocando no alto para dar o escape divino ao povo judeu no deserto. E a imagem da serpente, ela prefigurava Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o próprio Cristo enfatizou que ele era tal como a serpente que foi levantada lá no deserto e quem olhasse para ela ficava são. Então, da mesma forma, quem crê em Jesus, experimenta o novo nascimento, tem a sua vida sarada, das chagas do pecado e, por fim, a salvação. Então, quem não crê em Jesus e ainda vive na escuridão, não está condenado por causa dos pecados, né? Quem não crê em Jesus, que vive na escuridão, está condenado por causa dos pecados. Mas quem ama a Deus e anda na luz, que é Cristo e ama a verdade da sua palavra, é salvo, liberto dos pecados, né? Porque desejam a luz, pois são da luz. Então, tem que crer em Jesus, né? Como o único suficiente Salvador, aceitá-lo de todo o coração. E aí, eu pergunto para vocês, né? Na Bíblia, lá na leitura bíblica, ela traz o fato de que Nicodemus foi procurar Jesus à noite para conversar com Jesus. E por que será que ele foi procurar Jesus à noite, não durante o dia? Será que era medo que seus amigos fariseus ouvissem falando com Jesus ou porque ele estava com vergonha? Então, muitos de vocês, até mesmo os adultos, ficam envergonhados quando são questionados sobre a sua fé, não é verdade? Sentem vergonha em levar a Bíblia pela rua ou dizer que é crente. O que você acha disso? É certo agirmos assim para com Deus que ama tanto a gente? Então, Nicodemus, ele tinha receio que ouvissem falando com Jesus, porque a fé dele ainda estava brotando no coração dele, né? Mas a coragem de declarar assim que ele acreditava em Jesus, que ele amava Jesus, né? A crença dele ainda era pequena. Então, ele não tinha essa coragem de declarar publicamente ainda, né? Mas após o encontro que ele teve com Jesus, e Jesus exorta ele, fala para ele, explica, né? Tira as dúvidas dele, conforta o coração dele, a vida dele foi transformada. Então, às vezes, a gente passa por situações na escola, em shopping, entre colegas. Então, às vezes, a gente acaba sendo questionado ou zombado, né? Por causa da nossa fé, quando a gente professa a nossa fé em Jesus. Só que é importante que a gente não negue, né? E que a gente não se envergonhe de servir a Deus. Porque é nessas horas que o Espírito Santo auxilia seus fiéis a testemunharem a cerca do Evangelho. Então, a gente tem que ter convicção da palavra, do amor de Jesus, e não negá-lo, né? Em hipótese alguma. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos estamos separados de Deus. Por quê? Porque Deus é santo e não pode viver perto do pecado. Só que Deus quer muito estar perto de nós, né? Mas o que vem a ser esse pecado? Mentir, gritar, desobedecer os pais, querer pegar as coisas dos outros, brigar. Que são coisas que a gente acaba praticando sem nem perceber, né? E isso nos separa de Deus. Só que Deus ama tanto a gente, que Jesus veio morrer por nós na cruz. Para nos limpar do pecado. Nós só precisamos aceitar esse presente de Deus e crer em Jesus. Porque assim o nosso coração fica limpo dos pecados. E todas as vezes que nós fizermos alguma coisa que desagrada a Deus, basta a gente pedir perdão. E aí nós podemos ter Deus sempre partindo de nós, né? Porque é como Jesus falou, né? Que da mesma forma que o povo olhava para a serpente na mão de Moisés, cria e ficava são, da mesma forma, quem crê em Jesus experimenta esse novo nascimento, né? Tem a vida sarada das chagas do pecado e então alcança a salvação. Então nós temos que ter fé em Jesus. Crer, acreditar, não ter vergonha do evangelho, né? E aí desejar a luz. Porque quando Jesus mora em nosso coração, a gente não consegue, né? Ficar, viver no pecado, praticar o pecado. Porque Jesus abomina o pecado. Então quando a gente pratica o bem, faz as boas obras, não se envergonha de Cristo nem do evangelho, que a gente tem Jesus sempre pertinho de nós, né? O Espírito Santo morando em nosso coração. Certo? Vamos orar então? Agradecer a Deus pela nossa aula. Vamos lá? Fecha os olhinhos junto com a tia. Vamos orar. Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por aprendermos mais um pouco da tua palavra, dos teus ensinamentos, de como é importante, Senhor, te servir, te seguir, de coração verdadeiramente aberto a ouvir os teus ensinamentos, Senhor. Nos abençoa abundantemente. Desperta em nós, Senhor, a necessidade de nascer de novo, de estar cada dia mais intimamente ligado a ti, Senhor. Abençoa cada uma dessas crianças que estão assistindo essa aula, derramando a tua misericórdia na vida delas, Senhor, despertando o desejo de te servir, de falar da tua palavra, Senhor, de ter intimidade contigo. Seja com cada um de nós, nos dando uma semana abençoada. Fica conosco, é o que eu te peço, Jesus. Amém. É isso, meus amores. Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. fiquem com Deus, continuem se cuidando. Até a próxima aula.